Música Josué capítulo 1 e o versículo de número 19 ou 10 Josué capítulo 1 e o versículo 10 Vamos ler a palavra de Deus Nesta noite especial onde temos a ceia É o primeiro domingo do mês E mais uma vez nos reunimos para o culto de ceia Josué capítulo 1 e o versículo 10 Nos diz assim a Bíblia A palavra de Deus Então deu ordem Josué aos príncipes do povo dizendo Passai pelo meio do arraial E ordenai ao povo dizendo Provede-vos de comida Porque dentro de três dias Passareis esse Jordão Para que entreis na terra que vos dá o Senhor Vosso Deus Para a possuir-lhes Vamos ficar só com esses dois versículos Tomem assento meus irmãos Nós temos aqui Uma palavra Que fala de uma conquista Mas a que preço Essa conquista Eles estão passando O Rio Jordão O Rio Jordão não é um rio Muito profundo Não é um rio muito largo Nem se compara com os nossos Rios aqui Aqui da região sul Como Paraná Rio Uruguai Rio Pelotas Rio Canoas Que formam aí A bacia Cisplatina Não se compara Não chega nem perto Do Rio Amazonas Que é o maior rio Em volume de água Do mundo E o Rio Nilo É o maior rio Em extensão Do mundo O Rio Jordão É um pequeno rio Mas de grande importância Para uma região Onde é desértica Aquele rio Tem uma importância Muito grande Nós vivemos aqui Uma região Onde nós temos Em abundância De água De rios O clima é favorável Mas aquela região Eles dependem muito Das águas Daquele pequeno rio Mas aquele rio Ele separava Ele servia de Separação Naquele momento Ele separava Israel Da sua conquista Da sua grande conquista Eles ficaram Cerca de Quarenta anos De um lado Do Jordão Onde não era O lugar deles Porque Quando o Senhor Mandou sair Do Egito Mais precisamente Da terra de Gózen Houve as dez pragas Deus levanta um líder Chamado Moisés Que foi tirado Da água E que foi Muito bem Preparado Pois ele Ele vivia Ali no reino De Faraó Foi criado Pela filha De Faraó Mas ele era um hebreu Ele nasceu Hebreu Mas foi criado Pelos egípcios Então ele acabou Adquirindo Muito conhecimento Ali no Egito Esse homem Foi preparado Para a função De liderar Israel Israel Porque ele era Hebreu Ele tinha Sangue Hebreu Ele era um Israelita Porém Ele viveu No palácio E lá ele aprendeu Toda a ciência Do Egito Sai Dali Depois de um período Vai para o deserto Para a terra De Midian Onde ele aprende Algumas lições Também com os pastores De rebanhos E precisavam fazer Alguns quilômetros Para levar o rebanho Até as águas Ou até os pastos verdejantes Até as fontes de águas Que no deserto Não tem rio No deserto Tem poços Então Moisés Vai sendo preparado Para essa grande função Que ele tinha Pela frente Que era conduzir O seu povo E no deserto Então ele concluiu Que toda aquela Ciência Os cargos Que ele possuía No Egito Ou toda a glória Que ele possuía No Egito Lá no deserto Ele precisava Ser humilde Então no deserto Ele aprendeu Ser humilde Se no Egito Ele aprendeu Que ele era alguém No deserto Ele chegou A conclusão De que ele não era nada Diante de todas Aquelas situações Difíceis Ele não era nada Mas Deus fala com ele Que ele teria Uma missão Muito importante De conduzir Aquele povo Até uma terra prometida Ele retorna então A terra Dos seus pais Ele dera A sua nação Para a saída É justamente isso Que significa O livro de Êxodo Onde conta A saída de Israel Êxodo quer dizer A palavra Êxodo Quer dizer Saída E então Ele lidera Mas agora É um homem preparado Porque ele aprendeu Ser humilde Ele adquiriu Conhecimento Mas ele entendeu Que esse conhecimento Sem Deus Não servia Para nada E então Ele inicia Esse processo De liderar O seu povo Ele tinha Muita fé E diante E diante Da insistência De faraó De não liberar Israel Para ir embora Então vieram As pragas Que foram Dez A última Foi muito difícil Para o povo egípcio Pois foi a morte Dos primogênitos Mas com isso Então Israel É liberada Porque eles eram Escravos Era uma nação Que vivia no reino Egípcio E que era Dominada pelos Egípcios Eles eram Escravos Do Egito Era um povo Era uma nação As estatísticas Bíblicas Dizem que cerca De 3 milhões De pessoas Saíram do Egito Era um povo Numeroso Mas que eram Dominados por Israel Mas Deus Tinha um plano Para que eles fossem Libertos Daquela escravidão E pelo deserto Eles foram Andando O caminho Dava para fazer Em cerca De 3 anos O caminho Ali do Egito Até a terra prometida Dava para fazer Em cerca De 3 anos Mas devido A desobediência Do povo Devido A falta De fé Podemos assim dizer O povo acabou Perambulando pelo deserto 40 anos Mas agora Chega o momento De entrar Na terra prometida É por isso Que nós falamos Que a conquista As nossas conquistas Tem um preço Eles estavam diante Do momento Mais importante Eles estavam diante Do ápice Eles estavam diante Do momento De desfrutar Da vitória De receber As bênçãos Porque agora Só tinha um rio Que os separava Esse rio Não era profundo Esse rio Não era Muito largo Mas esse rio Precisava Ser ultrapassado Ele precisava Ser vencido Era só Passar o Jordão E do outro lado Tinha uma região Fértil Tinha uma terra Que emanava Leite e mel O mel Que vinha Das chamadas Tâmaras Que são frutos Que dá lá no deserto E dessas frutas Se faz o mel E lá no deserto Então Tinha mel Que vinha das tâmaras Mas também Tinha leite Porque lá Os rebanhos Conseguiam encontrar Muitas pastagens Devido ao vale Fértil Que o rio Jordão Proporcionava Naquela região Mas precisava Enfrentar O último obstáculo Que era o rio Jordão Mas irmãos Diante de tudo isso O que nós Entendemos Nós entendemos Que é um preço Algumas pessoas Podem ter desejos Outras pessoas Têm propósitos E Josué Tinha um propósito Josué era um homem Que tinha um propósito Porque desejo Todo mundo tem Ah eu tenho desejo De ser De fazer certas coisas Eu tenho desejo De fazer uma viagem Eu tenho desejo De ser igual Aquela pessoa Eu tenho desejo De pregar Tenho desejo De cantar Tenho desejo De ser um missionário Tenho desejo De comprar uma casa Tenho desejo De ter tal profissão As pessoas Têm desejos Mas nem sempre Esses desejos São concretizados Nem sempre São transferidos Na prática Agora Quando nós temos Propósito É algo mais profundo Quando falamos Em propósitos Nós falamos Em direção de Deus Em vontade de Deus Nós falamos Que podemos até Ter um desejo Mas esse desejo Estará na direção De Deus Portanto vai se cumprir E Josué Tinha um propósito Moisés Não conseguiu chegar Moisés chegou Até o Monte Nebo Da onde ele pôde ver As colinas De Jerusalém Da onde ele pôde ver Todo o vale Do Rio Jordão Da onde ele pôde ver Jericó Do cume Do Monte Nebo Ele teve uma visão De toda a terra Mas ele não conseguiu Porque ele morre ali No Monte Nebo Naquela Naquela ocasião Mas Josué Seu sucessor Ele consegue chegar lá Ele entra na terra prometida Porque ele tinha Um grande propósito Ele chega lá Ele entra Enquanto toda uma geração Desejou a terra prometida E morreu desejando Todos aqueles que saíram Do Egito Eles desejavam chegar lá Mas morreram desejando Agora Josué Transformou o seu desejo Em coragem Ele transformou o seu desejo Em terras Em cidades Em lares Em bens Porque ele tinha Um propósito Porque ele acreditou Nesse propósito Porque ele foi resiliente Porque ele foi persistente Porque ele exercitou A sua fé Porque ele acreditou Realmente Nas promessas de Deus E é por isso que Josué Bebeu E comeu Em Canaã Ele chegou lá Josué 11 diz a Bíblia Dentro de três dias Passareis o Jordão Josué obedece a ordem Porque aqui Não se trata Em malhar ferro quente Mas malhar Até o ferro Esquentar Porque quando o ferreiro Vai trabalhar Com o metal Com o ferro Para transformar Numa ferramenta Tem que aquecer primeiro Aquecer Muito Aí fica maleável Mas no caso aqui Meu irmão Muitas situações Em nossas vidas Nós vamos malhando O ferro frio mesmo Até que ele esquente E tome a forma desejada Josué era persistente Era resiliente E ele passa o Jordão O nosso sucesso Encontra-se na palavra E não nas circunstâncias Eu dizia isso Nesta manhã O nosso sucesso Encontra-se na palavra de Deus E não nas circunstâncias Deus tem uma palavra A teu respeito Você crê nisso Deus tem um propósito Para você Deus tem uma palavra Para você Deus tem um sonho Para você Deus tem um objetivo Para a sua vida Eu creio que Deus tem Deus não te chamou Por acaso A Bíblia diz Que todos Que são chamados São chamados Com propósito A Bíblia diz Que tudo contribui Para aqueles Que são chamados Nós fomos chamados Porque Deus tem um propósito Porque Deus tem um objetivo Você não está aqui Por acaso Há um plano de Deus Para a sua vida E esse plano É maravilhoso Então há uma palavra Para a sua vida Há uma palavra E nós precisamos Entender Que a nossa vitória Está na palavra de Deus E não nas circunstâncias Porque Se olharmos para as circunstâncias Muitas vezes Nós vamos deixar De acreditar na palavra Porque as circunstâncias Nem sempre serão favoráveis As circunstâncias Muitas vezes Serão adversas Tempestades Lutas Batalhas Enfermidades Indiferenças Vamos ter que lidar Com incompreensões Com acusações infundáveis Vamos ter que lidar Com preconceitos Acerca De nossas pessoas Se olharmos Para essas circunstâncias Nós não vamos A lugar nenhum Agora quando nós olhamos Para a palavra Aí nós vamos ver Há um plano de Deus Para a minha vida Aleluia Não está fácil Mas eu creio na promessa Eu creio na palavra Que Deus tem para mim Eu tenho na palavra Eu creio na palavra Que foi profetizada A meu respeito Pelo homem de Deus Naquela ocasião Você tem palavra Meu irmão Tem uma palavra Para você Então não olhe Para as circunstâncias Porque as circunstâncias Mesmo desfavoráveis Você um dia Chega lá Acredite A missão De Josué Era difícil Era muito difícil Porque a missão Para ele Era substituir Nada mais Nada menos Que Moisés Ele precisava Substituir Moisés Por mais que Moisés Não chegou Na terra Prometida Ele ficou pelo caminho Também Ele fez parte Daquela geração Que desejou Mas não chegou Ele fez parte Da geração Que desejou Mas não chegou No seu objetivo Quanta gente Que desejou Mas não chegou Quanta gente Que está desejando Mas pode não chegar Se não aliar O seu desejo A vontade de Deus O teu desejo Precisa estar aliado A direção de Deus A vontade de Deus Quantas pessoas Fora da direção de Deus Longe da direção de Deus Estão andando em círculos Estão Caminhando para lados Opostos A direção de Deus Aquela geração Ficou pelo caminho Moisés era um líder Que foi bem preparado Conforme nós falamos Era um líder sensível Porque não era o tipo Do líder Que queria fazer Tudo sozinho Quando Getro Seu sogro Dá um conselho Moisés Não vai dar certo Você precisa pôr líder Para 10 mil Líder para 15 mil Líder para 20 mil Você precisa ter líderes Que te auxiliem Moisés Foi sensível Ao conselho de Getro E colocou muitos líderes Para o auxiliar Para o ajudar Então Moisés Era um líder Preparado Não era o tipo de líder Que acreditava Que ele tinha que fazer Tudo sozinho Mas ele delegou Também quando precisava Delegar Mas Moisés Também não era o tipo De líder Que abdicava Da sua função Porque tem aquele líder Que terceiriza demais E abdica Da sua função De liderança Quando precisou Subir no Monte Sinai Moisés Moisés não mandou outro Ele subiu Ao Monte Sinai Ele foi Ao Monte Horebe Ele foi Na mesma região Mesma cadeia de montanhas Monte Horebe O Monte Sinai É a mesma montanha Segundo alguns escritores Nós estivemos lá Pela misericórdia de Deus Mas eu quero dizer com isso Que quando precisou Subir no Sinai Moisés não mandou O seu auxiliar Moisés não mandou Josué Moisés não mandou Caleb Moisés não mandou Tiago Moisés não mandou Pedro Ele disse É comigo agora Agora é com o líder Ele era um bom líder Agora é comigo Eu vou lá Eu vou lá Para ter esse encontro Com Deus Para receber As tábuas da lei Moisés também Foi um líder de coragem Quando ele desce Encontra os filhos De Coré Promovendo ali Uma grande rebelião Contra ele Contra Deus Ele tem coragem também Para enfrentar Aquela rebelião Soube delegar Não abdicou Da sua função Era um líder Que tinha coragem Era um líder De muita coragem Então era difícil Para Josué Substituir Era uma missão Difícil Mas não impossível Mas porquê que Josué Consegue? Porquê que Josué É o líder Que consegue chegar Na terra prometida Porque em primeiro lugar Ele reconhece A grandeza de Deus Ele reconhece Conforme diz a palavra Em Mateus 19 e 26 Para Deus Tudo é possível É Josué Foi com esta palavra Para Deus Tudo é possível Não serei eu Mas é o Senhor É o Senhor Não serei eu Mas é o Senhor O Senhor é grande Eu sou limitado Mas o Senhor é grande Eu tenho as minhas limitações Mas o Senhor é grande Primeiro Primeiro passo Para Josué Vencer Para alcançar Sua vitória Porque toda a vitória Ela tem um preço O primeiro passo O primeiro passo Para Josué Coloco a planta Está faltando muito pouco Você já está na beira do rio Esse rio Não é profundo Esse rio Não é difícil Para atravessar E o Jordão Desculpa a expressão aqui Não quero diminuir Mas é um riozinho Não é difícil De ultrapassar O rio Jordão É um riozinho Muito pequeno O tamanho dos nossos Aqui que cruzam A cidade de Chapecó Talvez um pouco Mais de água Era tão fácil Mas eles estavam Do lado errado Ficaram 40 anos Do lado errado E não alcançaram A vitória Devido a sua incredulidade Uma geração inteira Paga o preço Porque estava Do outro lado Da fronteira Esteja do lado certo Esteja do lado Da vitória Passe esse riozinho Vá para o lado certo E você então Vai ter a tua disposição Uma terra Que manda leite e mel Infelizmente Há muita gente Teimosa Há muita gente Que não quer acreditar Há muita falta De humildade Há muita falta De fé E as pessoas Acabam sofrendo E outros Acabam sofrendo Junto Por causa De um orgulho Que não vai levar Nada Mas para ter vitória Meu irmão Tem que se humilhar Passa o Jordão Obedece Pronto E você alcança A tua vitória Aleluia Characanda Labagai Em segundo lugar Alcançar a promessa Pela fé Josué 13 1 Diz a Bíblia Ainda Ainda há muita terra Para ser conquistada Hebreus 11 1 Vai nos dizer A fé A certeza Das coisas Que se esperam Vamos ficar com a parte A A fé A certeza Das coisas Que se esperam Porque os sonhadores São pessoas Que mudam O mundo Aleluia É pecado sonhar Mas tem gente Querendo atrapalhar O teu sonho Tem gente Querendo frustrar Os teus sonhos Tem gente Querendo Dizer que você não consegue Mas você consegue Você chega lá Me lembro a peça Dos jovens De 2019 Que dizia Você consegue Você consegue Você consegue Irmão Você consegue Irmã Está difícil Mas você consegue A prova está difícil Mas você consegue Porque nós alcançamos A promessa Pela fé É dolorido É difícil Mas você vence Continue sonhando Porque são os sonhadores Que vão mudar o mundo São os sonhadores Que vão mudar O mundo Eu lembro de um irmão Eu conheci Bumenau Nordestino De Recife Era um jovem E ele Estava Veio para Bumenau Solteiro Sozinho Mas ele queria inventar Alguma coisa Ele queria inventar Ele queria fabricar Uma invenção Que pudesse Vender muito E ele ficar famoso Com essa invenção E aí ele tinha Os projetos dele lá Ele sempre apresentava Para mim Inventou uma Uma peça Um acessório Para pôr Nas motocicletas Nas motos Ele achava que Precisava ter aquela ferramenta E eu sempre dando Muita força Muito apoio Para ele Dizendo Você consegue Você consegue Passaram-se os anos Ele fez um contato Comigo Quando eu estava em Gaspar Mas não foi possível Nós nos encontrarmos Mas Eu sei que ele foi Bem sucedido Eu sei que ele venceu Porque ele sonhou Ele é um sonhador Ele era um sonhador E alguém poderia dizer Para de perder tempo Com isso Ou aquele que fica Tentando Tentando o concurso Tentando uma hora Consegue Ou aquele que fica Tentando uma bolsa De estudos no exterior No Canadá Nos Estados Unidos Na Inglaterra Israel E fica tentando Tentando E alguém diz Está perdendo tempo demais Mas ele passa a madrugada E uma hora consegue Depois vai ser um embaixador Em outro país Vai ser um grande empresário Aí alguém vai dizer assim Poxa, mas O que que houve? Será que teve algum padrinho? Não Ele sonhou E acreditou nos seus sonhos Outros vão dizer Foi sorte O preguiçoso vai dizer Foi sorte O preguiçoso vai dizer Foi padrinho Não Ele sonhou Ele acreditou nos sonhos E ele correu Atrás dos seus sonhos Josué tinha um sonho De passar aquele Jordão De virar aquela página Em Israel Quarenta anos de sofrimento E ele disse Chega É o momento De passar o Jordão Então Alcance a promessa Pela fé Seja um empreendedor Acredite Meu irmão Tem a história De um dos presidentes Americanos Eu acho que foi Abram Lincoln Que ele perdia Tudo que era eleição Eleição de síndico De prédio De prédio Perdia Eleição para líder Da sua rua ali Associação de moradores Perdia Eleição Lá na empresa Lá Para quem vai liderar Os funcionários Perdia E depois ganhou Uma eleição Para presidente Dos Estados Unidos Da América Não pare Não desista Acredite Vá em frente E alcance As promessas Pela fé Pela fé Em terceiro lugar Obtenha visão Sem visão O povo perece O povo precisa De uma visão E o versículo 5 Do capítulo 1 De Josué A Bíblia diz Como fui com Moisés Serei contigo Como fui com Moisés Serei contigo Nunca Jamais Te abandonarei Hebreus 3 e 5 Nos diz a Bíblia Então qual é a certeza De que nós vamos Chegar lá A certeza Meu irmão É que a presença De Deus Irá conosco É que a presença De Deus Está conosco Qual é a certeza De que nós vamos vencer Qual é a certeza De que nós estamos No caminho certo É que se a presença De Deus For conosco Nós vamos chegar lá Nós vamos alcançar Nós vamos vencer Porque sem visão O povo perece E essa visão O Senhor nos dá Ele nos dá a visão E ainda Ele vai estar conosco Sempre Porque Josué Foi animado Dessa forma Como fui com Moisés Serei contigo Como fui com Moisés Serei contigo Como fui com seus pais Serei contigo Como fui com o profeta Serei contigo Meu irmão Assim como Deus Foi com o teu pai Com a tua mãe Ele vai ser contigo Jovem Adolescente Você vai vencer Você vai chegar lá Obtenha essa visão Acredite Porque se o Senhor É contigo Se a presença De Deus Estiver com você Você chega lá Você vence A visão Nos faz Estarmos Focados Quando nós temos a visão E temos certeza Que essa visão É de Deus Nós ficamos Focados Nessa visão Pode vir Todas as dificuldades Que virão Mas nós estaremos Focados Porque nós sabemos Aonde Nós queremos Chegar Porque tem uma visão Porque tem fé Porque nós reconhecemos A grandeza de Deus E em quarto lugar Simplesmente Vá em frente Não espere As circunstâncias Certas Porque a presença Dele Está conosco Josué Ele vence O seu nome Significa Deus é a salvação Ele sabia Que Deus Seria com ele E a Bíblia diz ainda A Josué O Senhor diz Não te mandei eu Esforça-te E tem bom ânimo Deus te mandou Deus é contigo Ele está contigo Nesse negócio Muitos recuam Deus manda avançar Avançar A ordem É ir para frente Em Romanos 1 e 15 Paulo disse o seguinte Estou pronto a anunciar O Evangelho também A vós outros Em Roma E qual era o contexto Aqui em Roma Uma cidade pagã Uma cidade dominada Pelo Império Romano Envolvida com o paganismo Onde tinha perseguição Os cristãos Mas Paulo estava pronto Porque ele tinha coragem Também Para levar a palavra De Deus A Europa O medo Precisa ser vencido Quando a presença De Deus está conosco Nós vencemos o medo Nós não temos medo Nós vamos em frente Porque sabemos Que ele é conosco E Paulo demonstra Toda a sua coragem A pregar em Roma Onde ele acaba sendo preso Acaba sendo morto Mas Paulo também Prega em Atenas Ele prega em toda a Europa Ele empreende Três viagens missionárias Mas ele tem coragem Para ir no Areópago Que era o lugar Onde ficavam os filósofos Na Grécia Em Atenas Atenas A Grécia É o berço Da filosofia Foi na Grécia Que surgiram Os grandes filósofos Platão Aristóteles Sócrates E o apóstolo Paulo Ele teve essa coragem Porque ele tinha visão Ele tinha propósito E ele disse Eu vou lá em Atenas Eu vou lá no Areópago E vou para... O Areópago Era o local onde Os filósofos se reuniam Para discutir Filosofias Assuntos existenciais Assuntos até do dia a dia Da sociedade De Atenas E o Areópago Ficava numa espécie De elevação Onde podia se observar A cidade de Atenas E Paulo quando Assume a palavra Ele diz o seguinte Olha Em tudo eu vejo Que vocês são religiosos Em tudo eu vejo Que vocês são Em outra versão Superdiciosos Mais uma outra Religiosos Porque eu estou vendo Eu estou vendo altares Há muitos deuses Aqui em Atenas Mas eu estou vendo Que tem um altar Que está escrito Ao Deus desconhecido E é sobre esse Deus desconhecido Que eu prego Nesta oportunidade Eu vou falar para vocês Sobre esse Deus desconhecido Que vocês adoram Sem conhecer E esse Deus desconhecido Que vocês não conhecem ainda Eu conheço E posso dizer para vocês Que esse Deus É o que fez os céus É o que fez a terra Esse é o Deus verdadeiro O Deus criador Que está acima De todas as coisas O que fez Paulo E lá no Areópago Pregaram os atenienses Aos filósofos O que fez ele ter tanta coragem Propósito Visão Direção de Deus E eles diziam Quem é esse falador aí? Quem é esse paroleiro? E alguém dizia É alguém que anuncia aí Essa doutrina dos cristãos aí De Jesus Quem é esse falador? E chamaram Paulo de falador Mas ele não deixou De anunciar o evangelho Ele é livre da morte Naquela ocasião Mas depois Ele acaba sendo Martirizado Seu fim é um martírio Ele acaba sendo morto Mas não antes De pregar Por toda a Europa Não antes De ser Aquele que mais Evangelizou Depois de Jesus Quem mais evangelizou Foi o apóstolo Paulo Enfrentando naufrágios Enfrentando viagens Diversos missionários Diversas prisões Mas ele teve coragem De ir no Areópago E pregar A cerca Do Deus verdadeiro Aleluia Isso é lindo Então meus irmãos Vá em frente Tendo a visão Vá em frente Vá em frente Tiago 5,17 Diz a Bíblia Elias era um homem Semelhante a nós Elias era um homem Semelhante a nós Que tinha também As suas fraquezas As suas fragilidades humanas Elias teve uma caverna Teve escondido Elias empreende uma fuga Paulo também Enfrentou o espinho Na carne Muitas dificuldades Mas não deixou de fazer Não deixou de fazer Eram homens Eram homens De carne e osso Mas eram homens Escolhidos por Deus Porque alguém pode dizer Não, mas era Paulo Paulo conseguiu Porque era o Paulo Era o Elias Mas ele enfrentou O naufrágio Mas ele teve que lidar Com a miopia Problema na visão Paulo teve que lidar Ao longo da vida Com o espinho na carne Que não se sabe Se era uma Uma enfermidade Ou se era simplesmente Uma tentação Que ele sofria Mas ele tinha Um espinho na carne Tinha as suas provações Era um ser humano Igual nós Como diz a Bíblia Em relação A Elias Elias era um homem Semelhante A nós Eles eram homens Igual nós Mas por que Que fizeram tanto? Porque Buscaram a visão Porque buscaram Um propósito Porque eles tinham Um propósito Porque eles tinham Uma visão Porque eles tinham Uma convicção Em seu coração De cumprir Aquilo que Deus Tinha determinado Para a vida deles E nada Os deteve Porque em quarto lugar Vá em frente Em quinto lugar Seja ousado Ousadia John Wesley Que foi Um grande pregador Na Europa Onde tem lá O local A igreja Onde ele orava Lá na Europa O John Wesley Foi o pregador Que deu origem Ao metodismo E John Wesley Era um pregador Avivalista Na Europa Pregador avivalista Porque a reforma Ela foi acontecendo Por etapas Primeiramente Foi o momento Mais difícil Quando o monge Lutero Acaba Batendo de frente Com o catolicismo Na época Indo contra A questão Das indulgências E falando que A salvação Era pela fé Esse foi o primeiro Embate O mais difícil Porque Lutero Escapou da morte Por um milagre Porque a inquisição Queria matá-lo Na fogueira Mas ele É preservado Porque Deus Tinha determinado Que era o momento Da reforma Mas Lutero Ele faz Uma parte Da reforma Mas vai surgindo Outros reformadores Como Zwinglo Na Suíça E John Wesley Na Inglaterra E John Wesley Era o pregador Do avivamento E uma vez Ele disse o seguinte Olha Tenho demasiado Temor a Deus Para recear Os homens Quer dizer Eu temo tanto A Deus Que eu não receio O homem Não tenho receio Do homem Não tenho medo Do que um homem Pode me fazer Porque eu tenho Demasiado Temor a Deus Que eu sei O que eu estou fazendo É a direção dele A vontade dele Eu sei Em quem eu tenho crido E eu continuarei Fazendo A vontade De Deus Dizia John Wesley Que já viveu Em outro momento Mas já na história Recente E pregou muito Wesley Então meus irmãos Marcos 5,36 Também a Bíblia nos diz Para ser ousados Não temas O oposto ao medo Não é coragem Mas sim fé A Bíblia vai dizer Não temas A palavra de Deus Transforma o homem Em um profeta Em um profeta Não em um simples Homem de púlpito Eu dizia pela manhã Na nossa reunião Que estar aqui No púlpito Estar falando aqui Tem tanta gente aí Que tem os dons Da retórica Da oratória Os dons da hermenêutica Os dons da exegese Mas nada vai adiantar Aqui Chegar aqui E passar muito conhecimento Se não tiver Poder de Deus Na vida Se a glória de Deus Não estiver presente De nada vai adiantar Despejar aqui Conhecimento Se nós Não tivermos A presença de Deus Se os sinais Não acompanharem Porque a Bíblia diz Que os sinais Acompanham os que creem E nós precisamos Crer nos sinais Crer mais nos sinais Aleluia Ousadia Ousadia A palavra Nós precisamos Ser mais ousados Precisamos Dessa Ousadia Porque nós Com o passar dos anos Acabamos Nos acomodando Mas é necessário A ousadia Eu penso que Israel Vamos estar de pé Meus irmãos Eu penso que Israel Eu sei que Tem que parar Eu penso que Israel Acostumou no deserto Quarenta anos Acostumou no deserto Quantas pessoas Que acostumam com o pecado Acostumam com o pecado A mente fica Cauterizada Perde a sensibilidade Espiritual E acostuma Acostuma a falar mal Dos outros Aí não acha mais Errado falar mal Dos outros Porque acostumou Ah, mas eu Estou falando a verdade Poxa, mas Todo dia Falando mal De alguém Será que não cansa? Mas acostumou Como aquele povo Que está no deserto Que acostumou No deserto Acostumou Há quarenta anos Tem gente Vivendo Uma vida Bem difícil Mas acostumou Nessa vida difícil Mas eu tenho Uma palavra De Deus Para você Nesta noite Deus tem mais Para você Deus tem algo A mais Para você Mas tem que Passar Esse jornal Tem que ter Essa ousadia Tem que ter Essa coragem Tem que quebrar Alguns paradigmas E sabe O que é Paradigma É um novo olhar Uma nova visão Paradigmas Precisam Ser Quebrados A palavra De Deus Transforma Um homem Em um profeta Tem tanta gente Acostumado Com as coisas Aclimatado Com o mundo Já acostumou Já acostumou Aleluia Glória a Deus Mas nós precisamos De um divisor De águas Em nossas vidas Uma vez Eu ouvi falar De um pastor Um pastor Que eu sempre gostei Muito Até hoje Eu estava lendo Algumas mensagens dele Sempre gostei Muito desse pastor Eu vi ele pregar Quando eu era Bem jovem Ele é um grande líder Até nos dias de hoje Um dos grandes pregadores Do Brasil E eu sempre Me inspirei muito nele Como quem diz Quero ser igual Espregador Igual a gente não fica Né Às vezes é pior Às vezes fica até melhor Mas eu me Me inspirava Muito nele Mas eu soube Alguém me disse Olha Teve um momento Na vida desse pastor Que foi um divisor De águas Ele já era uma benção Mas chegou um momento Que ele disse Preciso mais Preciso de uma mudança Preciso de uma mudança De vida Preciso orar mais Preciso buscar mais A Deus Esse foi um ano Que eu iniciei Também com um propósito Na minha vida De ler mais a Bíblia De ler mais livros De me preparar mais Estou precisando Me preparar muito mais Ainda Mas enfim Nós temos que ter um propósito Iniciei um ano Com o desejo De estudar mais Graças a Deus Consegui concluir Uma pós-graduação Mas o propósito Mas o que o senhor Está dizendo aí De estudar Mas estudar Para ajudar as pessoas Estudar Para se preparar mais Para ajudar as pessoas Melhorar a vida espiritual Melhorar a nossa vida espiritual Porque a gente vai Se acomodando Vai se acomodando Israel estava acomodado Mas aí surge um líder Que diz Vamos levantar Acampamento Vamos preparar Nossa bagagem Porque amanhã Nós vamos morar Do outro lado do rio lá Nossa vida vai ser mudada Hoje no deserto Amanhã No vale fértil Do rio Jordão Hoje tendo que andar Aqui longe Para buscar água Amanhã A água vai estar Na nossa casa Nosso acampamento Na nossa tenda Antes Tinha que andar quilômetros Para levar o rebanho Até os pastos Ou até a água Agora Amanhã vai ser muito mais fácil Vamos vencer Vamos passar o Jordão Chega Vamos mudar de vida É isso que Deus está Propondo para nós Nessa noite Um divisor de águas Uma mudança Que nós não sejamos Simples homens De púlpito Que nós não sejamos Simplesmente assim Ah Ali Ah é crente Porque hoje Vamos ter que ser um pouco Saudosista agora Vamos ter que ser um pouco Saudosista Eu trabalhei em uma cidade Onde conversava com o irmão E ele dizia Pois é pastor Aqui Nessa cidade Assim A gente sente falta Assim daquelas Mulheres de Deus Aquelas irmãs Irmão Verdade mesmo Mas vamos orar Para Deus levantar Porque sempre tem na igreja Sempre tem aquelas senhoras De idade Que ora por todo mundo Que quer o bem de todo mundo Mas eu morei num lugar Que estava em falta Mas que não seja só Essas irmãs de mais idade Que nós possamos encontrar Jovens Cheios do Espírito Santo Com esse compromisso de Deus Na sua vida Que hoje irmão Seja um divisor de águas Na sua vida Que nós tenhamos Profetas Profetas Não simplesmente Gente de púlpito Para falar bonito Falar bonito é fácil É só fazer cursinho De oratória É só ler bastante livro Montar um discurso E vai falar bonito Mas nós precisamos De algo a mais As pessoas que vêm aqui Elas querem algo a mais Elas querem ser tocadas Elas querem ser cheias Do Espírito Santo Para buscar conhecimento Tem a faculdade Buscar conhecimento Embora a gente Adquire conhecimento aqui Mas conhecimento A gente adquire lá fora também Aqui nós precisamos Buscar o conhecimento Mas algo a mais Nós vamos aqui Para buscar poder de Deus E sentir A presença dele A palavra de Deus Transforma um homem Em um profeta Em sexto lugar Obedeça imediatamente Quando Deus fala Josué foi imediatista Israel havia estado Na margem oriental Por toda uma geração O outro lado Poderia ser apenas Uma lenda Josué Quem sabe Aquela geração Dizia Josué Acredita ainda Que tem terra prometida Isso é lenda Se tivesse Por que estamos aqui No deserto ainda Mas Josué disse Eu ainda acredito Eu ainda acredito Eu ainda acredito Eu ainda sonho Com a terra prometida Eu ainda acredito Não é lenda não É realidade Não é assim que acontece contigo Tem gente dizendo o seguinte Mas tu acredita ainda Que línguas estranhas Está na Bíblia Tem gente dizendo Tu acredita ainda Que existe profecia Tu acredita ainda Que Jesus vai voltar Eu acredito Que Jesus vai voltar Eu acredito Em profecia Eu acredito Em revelação Eu acredito Que o Senhor Jesus Batiza no Espírito Santo E nos dá O dom de línguas De sabedoria De conhecimento De cura Mas ainda acredita Em cura divina Mesmo tendo Que lidar Com enfermidades Eu ainda creio Na cura divina Que Jesus cura Aleluia Obedece imediatamente Quando parecia Que permaneceria no deserto Nômades A trombeta soou Os negativistas Pois é E agora Vamos já construir Uma casa de pedra aqui Vamos fazer uma torre Vamos fazer alguma coisa aqui Porque a nossa morada Vai ser no deserto Quando os negativistas Já estavam dizendo Vamos nos preparar Porque o negócio aqui Vai ser no deserto De repente A trombeta soa Levante acampamento Porque o rio Jordão Será Será ultrapassado E Vamos para a terra prometida Aleluia A trombeta soa Quando os negativistas Estavam dizendo Que não ia dar Que não ia dar certo A trombeta soa E o Senhor Manda passar o Jordão Quando parecia Que permaneceria no deserto Nômades A trombeta soou Porque muitas tribos Permanecem nômades Até o dia de hoje Quantos que são nômades Até os dias de hoje Quantas tribos Que não tem a sua terra Mas Deus prometeu E cumpriu A terra prometida Era de Israel Irmão O pai sabe a hora O seu pai sabe a hora Reavivamento agora Sinais agora Pregação agora Novas congregações Agora Cidades seriam conquistadas Nunca tem uma mente De gafanhoto Como aqueles espias Diante daquele povo Nós somos como gafanhotos Nunca tem a mente Como gafanhoto Mas tem a mente De Cristo Acredite Nas promessas de Deus As cidades Seriam E foram conquistadas Glória a Deus Está lá Jericó Aleluia E daí A Bíblia Tem razão? Tem razão sim Fale com qualquer Arqueólogo no mundo Ele vai dizer para você Que foram Desenterradas Os vestígios A palavra de Deus Aleluia Cidades serem conquistadas Para concluir Meu irmão Avance 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 Porque os muros Cairão Avance Avance Porque os muros Cairão Provérbios 23 e 7 Porque como imagina A sua alma Assim é Aleluia Então avance 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 Porque há muito A ser conquistado Você vai conquistar Muita coisa Muita coisa boa Acredite Vamos orar Pai eu quero te agradecer Por essa noite Em que estivemos Na tua presença E que a tua palavra Foi pregada Eu quero te louvar Porque a tua misericórdia Mais uma vez Foi conosco E a tua palavra Foi ministrada A tua igreja Nós possamos Por em prática Essa palavra E possamos Por em prática Essa mensagem Aleluia Oh Deus Oh Deus Oh Deus Que possamos Acreditar sempre Que possamos Confiar sempre Que possamos Ser resilientes Que possamos Ser persistentes Que possamos Andar sempre De cabeça erguida Oh Deus Não permita Que o desânimo A falta de fé A falta de coragem Invadam as vidas Mas que nós Possamos vencer E alcançar As promessas Pela fé Na autoridade Do teu nome Nós oramos Pela tua igreja E abençoamos Em nome de Jesus Acredite